Depois de quatro jogos de invencibilidade, o Vila Nova conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Leão do Bonfim recebeu a equipe do Serranense de Nova Serrana no Alçapão do Bonfim. No primeiro tempo, o time do Vila incomodou pouco a defesa adversária. O Serranense explorou bastante o lado direito do Vila. E daquele lado, conseguiu um pênalti, convertido pelo Meia Wallace, aos 37 minutos. Gol do Serranense! Gleick com camisa número 10, o brabo da camisa 10. Em lances rápidos de contra-ataques, o Serranense quase ampliou. Com o segundo tempo, o time Alvirubro voltou com várias alterações promovidas pelo técnico Cícero Júnior e chegou a ficar com cinco atacantes. A pressão foi intensa e a equipe do Vila criou várias oportunidades de gol. Mas os atacantes não souberam aproveitar as jogadas. E terminou assim no Alçapão. Vila Nova 0, Serranense 1.